Olá, planilheiro! Seja bem-vindo a mais uma videoaula da série Excel em 5 minutos. Eu sou o Rui, do canal Planilheiros, e na videoaula de hoje nós veremos como efetuar cálculos que excedem 24 horas. Tenho aqui nesta planilha a minha tabela com os meus valores. Vejam o que é uma tabela, pois aqui eu tenho a guia ferramentas, está vendo, de tabela. Tenho a minha guia design aqui, então coloquei aqui em formato de tabela. Só que as minhas horas aparecem assim. A cada 24 horas ela zera e começa a contar novamente. Mas eu tenho aqui, eu não tenho só 12 horas, por exemplo. Vou colocar aqui no exercício resolvido para vocês verificarem. Eu tenho 156 horas. Deveria aparecer dessa forma, mas o Excel coloca para mim a cada 24 horas ele zera e aí está aparecendo só 12 horas. Bom, dentro do Excel eu vou fazer, mas eu também vou mostrar como faz dentro do Power Query, como é simples fazer dentro do Power Query. Então, eu vou primeiro aqui selecionar as minhas células e eu vou vir na página inicial, vou fazer primeiro nesta coluna aqui, vou vir aqui no grupo número, vou vir em mais formato de número e venho aqui personalizado, seleciono isso aqui. Pronto. Está aqui, já aparece. Simples assim. Posso fazer também, vou selecionar aqui os meus dados, atalho Ctrl 1, personalizado, este formato aqui, pronto. Aí o Excel passa a não mais zerar a cada 24 horas e ele contabiliza todas as horas, ok? Bom, aqui do lado eu fiz uma conta também, fiz uma conta simples aqui, que é pegando a célula do lado e multiplicando por 150%, como se eu fosse calcular aí as minhas horas extras. Enfim, fiz um cálculo aqui simples. Bom, mas eu quero levar agora esta tabela lá para dentro do Power Query e fazer lá dentro o que eu acabei de fazer aqui. Então eu vou voltar aqui para o formato anterior que estava, ok? E eu vou levar estes dados aqui lá para dentro do Power Query. Então eu vou vir aqui na guia dados, para quem está com a versão 2016, clico na tabela. Pronto. Carregou aqui os meus dados, eles vieram como números decimais. Vou selecionar aqui com o Ctrl ou com o Shift apertado, seleciono as duas. Primeiro, vou jogar isto aqui para a hora. Então vamos ver se ele vai aceitar aqui hora. Deu um erro, ele não está aceitando hora, porque está acima de 24 horas. Então eu vou ter que transformar isto aqui para o formato duração. Aí ele contabiliza dias e horas. Depois que eu fiz isso, eu venho transformar. E aí eu tenho aqui no grupo coluna de data e hora, duração. Aqui eu posso selecionar total de anos, total de dias, total de horas, total de minutos e total de segundos. Então, por exemplo, segundos, ele vai contabilizar quantos segundos tinha aqui, por exemplo, nas 156 horas. Ok? Então, mas eu não quero. Então eu vou vir aqui, vou tirar este passo e eu vou colocar a duração total em horas. Se eu quisesse só a hora, que ele tirasse aqui as 12 horas, se não aparecesse os dias, eu colocaria aqui, por exemplo, horas. E ele só traz as horas e retira os dias. Então, mas eu não quero. Eu vou vir aqui e vou colocar total de horas. Eu quero saber a quantidade total. E está aqui, 156, 120, 50. Desta forma, eu faço pelo Power Query. Bem simples também, bem fácil de fazer e bem rápido. Ok, pessoal? Bom, essa foi mais uma videoaula da série Excel em 5 minutos. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Em breve, teremos novidade aí. Duas turmas presenciais. Acompanhe o nosso canal e até breve.